Olá galera, se liga, KvK vai começando, na verdade começou já, já tô com tamanho de exército, tô com talento de inf, é de inf aqui Vamos ver se a gente consegue bater em alguém aqui no solinho mesmo, na cabeça de alguém Tô com o tamanho de exército ativado, porque eu já fiz uma brincadeirinha antes de começar o KvK Tem dois minutos que começou o KvK, tá? Não é KvK 3x, quer dizer, é um KvK 3x, mas não é um KvK que tá ali pontuando dobrado Então qualquer reina é reina, vai depender mesmo da vontade do povo e de onde a gente vai Caiu pouco de poder Nada demais Mas Pode ser algo interessante aqui Boa, 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 aleluia Encheu agora Vambora, vambora Eu acho que eu tiquei esse algo aqui, tá? Boa, 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 boa E assim ficou pronto. Vamos lá. Deu pouco dano no jornal, o cara não tem muita tropa, deve estar nervoso, a gente pegou tropa também do aliado dele, botou um misto ali interessante até, nossa deu muito red no cara, 2M de Red de qualidade, porque o cara não tinha tropa de baixa qualidade, só T2, T3 e tal, T4 mesmo e acabou, tá ligado? O que o cara tem é T4. Vamos lá. Faz parte. Aproveitei, T3, T3, T2, fui enfermaria pro KVK, deve aplicar, cara, pois é, eu queria também, tá? Olha, o Royer tá batendo ali solo, o Vivid na verdade tá batendo solo. Tava olhando pro lado ali, nem tinha visto eles indo solo. É, o que sobrou ali realmente já foi, tá ligado? Eu tinha sobrado nada, não deu quase dano nenhum nas nossas tropas. O que sobrou aqui foi realmente arco ali, o pessoal reforçou ele e pronto, mamou. E se abriu o FURIA? Abriu. Vem embora. No modo de depo. E se trol é 7, 7, 7, 7 trol, certeza? Cara, pode ser, tá ligado? Pode ser, mas eu acho que não, pela quantidade de kill. Se a gente quiser carregar pra mim, tudo bem. Dá pra se perder 17 milhões. Olha, eu vou te falar, ó, isso aqui tá de trap. Tá de trap. Qualquer que podemos. É, é esquisito, é bem estranho. Eu acho que ele tá fazendo bait ali, tá ligado? Deixa eu ver se eu tenho como fazer a pedrinha da... Da discórdia. Porque aí se eu fizer a pedrinha da discórdia, eu vi o demônio. Tá as mania. Cara, ó, vou te falar, véi. A gente não tá pobre não, né? A gente não tá pobre não. Vale, né? Vale? Vale? Comprar... Gastar 80k aqui, véi. A gente não tá liso não, bora. Aproveitar enquanto o jogo ainda existe. É loucura, eu sei que é. Mas aproveitar enquanto o jogo ainda existe pra gente gastar o que a gente tem, né? Então... Aproveitar um KvK bom, vamos, né? E... É o que queremos aqui agora. Esse tá de fúria, não tem muito pra onde ele ir. Eu acho que ele não vai engolir, mas eu tô meio que preocupado se é ou não é uma trap nova, tá ligado? Tô um pouquinho preocupado quanto a isso. Não vai ter 7, acho que não vai ter 7, não. Acho que ele tá trollando mesmo, 7 é esse aí. Mas eu vou fazer o seguinte, vou ativar, só pro desencargo. E vou colocar... Esse atentinho aqui, ó. Eu quero ver o estrago mesmo, brabo. Ele tá caçando pra trocar o 7? Ou nem isso, sei lá. Ah, putz. Ah, não tapetaram. Faz parte, né? Cara, pode ser que esse cara nem tenha tropa. A real é essa. Ou tem. Poxa, ele trocou o 7 errado. Eu não tinha mais como utilizar o coelho, o grifo, antes que fale. Que a gente tinha utilizado antes. Oh, bosta. Deixa eu ver aqui. Vale do Mateuzinho. Dá pra abrir daqui. Tá sem tapete também. Eita, que tá ruim os tapetes daqui, velho. Vou falar, viu. Vou acelerar minha volta aqui, que eu preciso abrir no de lado, né? Agora que eu lembrei. Ah, o cara realocou. Meu Deus do céu. Eu queria abrir naquele outro lá, que eu dei 6M e pouco no jornal, ó. Olha, 6200. É que eu tô pensando em muita coisa aqui ao mesmo tempo. Mas agora eu vou mostrar pra vocês, ó. O cara que eu tô aqui tinha 26M de tropa. Esses 26. Cara, ele tava certinho. Tem que ter mais T4. Hoje em dia tem que ter mais T4. A T3 não atrapalha tanto, mas também não ajuda. A T2 tá certinha. Acho que a quantidade de T4 e o 7, né? Que é... Mano. Ele é zoeiro. Ele bota o 7 e for zoeiro. E acho que, assim... Não dá mais pra brincar. Ele tem bastante artefato, mas não dá pra brincar tanto com tem muitos artefatos. Astrolita, 7 ali e tudo mais. Mano, 1000%. O cara vai ter que colorir o 7. Não tem o que fazer. 7 verde e roxo não dá, tá ligado? Voltou bastante ainda nas minhas tropas. Tipo, tinha moral ainda pra botar muita. É, falta... É, o que falta aí é o 7. Realmente, ali nele, o que faltou foi o 7 pra ele engolir, tá ligado? A composição tá certinha. 2,5 de cada T4 seria legal, mas... Eu acho que o 7 foi muito mais roubado do que o restante. Tá questão de qualidade mesmo. Não tem o que fazer. Vamos lá. E desexame que o 800 vai poder entrar. Não, com certeza. Não tem dúvida. Lá tem quem? Tem Haru. Onde é isso, cara? Onde é isso, cara? Obrigado, povo. Eu não vi qual era o 7 do cara. Do Cherry. Inf. Complicada aqui a situação, viu, véi? O pessoal não tá pegando as coletas dele, pô. Foda. Soda. Vai, vai, Lucas. Pega aí e sobe, pô. Ele voltou a tropa dele ali, do Chile. O Didi tava em Vassola ali, junto. Ele não vai ter como trocar, então... Paral. É, é o mesmo problema do outro. Só que esse aqui nem tem tropa, né? O outro tem. Vamos ver. A gente pegou bastante dele. É. Não tem mais... Tem mais arco. Dá pra ir de cave. Ele alocou. Bosta! É, deu uma boa pancada mesmo, cara. Olha o poder destruído. 4M300. Cara, foi uma ótima pancada aqui. Uma ótima pancada. É, deu uma boa 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 pancada. É, deu uma pancada. É, deu uma pancada.